Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita o Marco Geodésico do Cabeço Alto e avista a paisagem desta região. No Marco Geodésico do Cabeço Alto, que fica a cerca de 3,7 km após o Rujo Maninhal, é possível observar a paisagem agrícola tradicional desta zona. Se olharmos com atenção, vemos que existem três paisagens diferentes. O olival e a horta, a cultura de cereal com o olival e o montado com o pastoreio. Sobe a este mar com o geodésico e tenta observar estas três paisagens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.